Salve, salve galera do Youtube Aqui é a Game of Thrones, aqui mais um vídeo Esse aqui é o terceiro episódio da nossa série Parando aqui na cidade De... Celura, hein? Então nós estamos acordando aqui Nós fizemos a rota assim, inventamos ali de Mish Então vamos lá, galera Antes de nós irmos seguir essa rota aqui, ó Que eu fiz essa merda agora Pra fazer isso Nós vamos pegar o Bobassauro Hassin Hagan 1 XP Então Estamos assistindo aqui, né Que nós... Por incrível que pareça sem querer Enfrentar um zelo aqui, né Peraí, tá na... Metapode Gust Pronto O... Não Daí ser outro Gust É... Pronto Vamos pra aqui, né Seguir rota abaixo Não dá para não cair aqui Aqui, aqui Pra entrar na floresta Tem que ser por aqui, então Vamos embora Outro PJ Mesma marca que eu Assim de novo, sem querer Gust Ele deu um growl Deixa que tá aqui, ó Boba, 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 boba Bobassauro Ele não deixa nas batalhas com... Um... Coisa com... Watch Cuidado nessas plantinhas Daquele modo Aqui de cima Se eu cair ali Já era Se eu não seio Aqui, vocês veem o que acontece Mas vai passar por essas plantas Aqui, ó Nós ficamos aqui ó E já era Aqui por armadilhas Vou focar agora Sem querer Que... Bo... Bo... Aí aqui a menina que ta falando lá Sobre o Bobassauro Que não sei o que E tudo mais E a rádio deixa nós capturarmos Vamos lá, sei Pra não matarmos ele Vamos lá Ai, certinho Já bota aqui o botefio Bota ele pra dormir E não tem mais pra dormir E agora Ai, então Ai, só que eu salvei Na Só que eu salvei aqui Só que eu salvei aqui Agora que se não, agora tem dado medo Que eu não tinha pokebolas Pokebol Só que 5 E agora vamos pegar ele Ver se quer as pokebolas aqui, né Minhas coisas, caiu pokebol Então agora vamos botando seguir aqui a rota cima Ave Maria, medo do trem agora Agora eu Tive o medo Se quer eu Esqueci as pokebolas É complicado Boa, boba, boba Entendo aqui, né Aqui, por aqui Não para Enfrentar E aqui É lá, vamos Isso aqui lá Pronto Isso aqui, né Vou passar Acho que agora Ele não Não matou Não precisa Mais de mira Ai, fica top Pedeceito Banda não Tá lá O jogo aqui Pokebol Pokebol Ele não vai querer vim de primeira Ele vai recuperar a vida aqui Já dá teco nele Não matamos com o teco Nunca isso que eu salvo Porque eu não quero perder esse bicho Pikachu Dá aquele Thunder Wave Paralise nele Acho que o Thunder Shock Não mata Bem como eu pensava Mas ele deu Lashida Que se Tá, né Eu não sei o esteito Carregar Carregar Deixa eu pegar uma pouca de vida E dar outro Thunder Shock Boa Pokebola Não consegui capturar A pouca de vida Agora tem Chegou novamente Ah, vai ser complicado Capturar ele Pronto Foi nem tão complicado, né Aqui da vida Antes de ela capturar, né E agora Eu achei que pegava Ops Vamos lá Por cima Vamos fazer esses matinhos Pronto Agora aqui Não tem mais preocupações E tem aqui Só Passar aqui, né Pronto Passamos Isso Isso Pra cima Primeira Joy Tá aqui Já na frente Ele tá com Vistona 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 Então sai Vistona Vistona Vou passar Pra sempre Continua a rota Acima Aqui tem Só caldinho Só caldinho Aqui Vamos lá Feita a primeira Treinadora De novo É O quê É Acho que É Finito Vou ficar Entrando e saindo Aqui, ó Não, brincadeira Estou de zoa O Hildo Não posso ficar Após não Tá Até Fico com um pouquinho De medo Mas Não posso ficar Após Um Kakuna Não vai nem Tirar Algo mais Não vai nem Tirar mais Do que Coisa, né Nem o que eu pensava Usa o Hard Usa o Teco Poção Stick Teco Hard Teco E Pronto Vai ver o Metapod Claro que Ele vai usar Hard Não usa Teco Hard Teco Teco Hard Teco Vai dar um Roll Diminuir O Ataque Ei Morrendo Pro Boicho Mesmo Que Desgraçado Que Fila Da Mãe Tem Que Por Aqui Nessa Boa Boa Sola Coitado Coitado Do Boa Sola Bibi Sola Bibi Sola Pige Teco E Recoplicou Recoplicou Pikachu Pikachu Entra Tanda Choque Boa 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 Sola Lave 12 Um Watch Teco Acho Vai dar Mais Avisso Vai Recuperar Um Divido Enquanto Eu Tiro Mais De Um Então Isso Já Tá Bem Top Teco Shitsard Teco Absorber E Teco Tiremos Aqui Um Bom HP E Nos E Outro Teco Deu Reben Teco Eu Teco Acho Que Não Dá Pra Morrer Teco Por Um 3 Seguem Mais Level 13 Recuperar Level 3 Lá 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 Aqui Pra Cima Vamos Lá Esse Outro Carinha Aqui Com Xen Churu Já É Bão Pra Nós Vamos X7 Nele Boa Isso Nós Recuperamos A vida Que Tirou De No Rai Outro Rai No Hip Sendo Até Que Tá Bem Top Agora Vamos Tá Ganando Aqui Nesse Cop De XP Que Nos Deixando Level 40 Leste Sede Aí Boa Vamos De Teco Nela Leste Sede Teco Aqui Só Tomando As Corra Ela Tá Usando Enrolar Acho Que Que Pus In Usar Até Com As Não Vamos Lá Boa Eu Te 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 Aliás Não Tem Nidorinha Que Nidoran Pronto Vai No Yip Vai No Yip Tira Quase Nada Mas Que Ainda Tira Melhor Do Que Tira Mais Do Que O Te 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 Mesmo Assim Sendo Gol Mais Tata Mais Segui Né Vai No Yip Ponto Level 15 Acaba Depois Powder Slap Powder Tira E Lá Vai No Yip E Que Linde Se Mais Só Caste Língua Ainda Ajuda Muito Aqui Né Boa Teco Ele Acordou Dando Outro Teco Né Deu Usou Um Roll Outro Teco Um Scratch Outro Teco Pronto Quando Vira E Viu Sarn Vai Ser Mais Melhor Acho Que Vou Estar Contando Esse Daqui No Reto Pokémon Que Complica Muito Mas Caminha Aqui Assim Aqui Isso Aí Feito Essa Mulherzinha Aqui Que Tem Um Mucky Não Põe São Power No Mucky De Primeira Já Deixa Ele Posa Dá Aquele Lasticide Porque Aí Vai Com Pico Ela Dá Tudo Cuidado Se Ele Poder Nem Usar Se Ele Está Cuidado Muita Burrice De Teco Teco Leve Dezesseis Para Boba Saulo Que Bom É Evoluindo Inversar Boa Essas Aqui Nesses Cala Que É Muito Top Teco 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 Agora Sim Teco Isso Meu Garoto Vamos Vamos Lá Essa Aqui Tem Um Lick Tuck Também Eu Sabia Vou Dezesseis Dezesse 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 Na Porção Pau De Nele Pronto Assim Já vai Perder Naquela Vida Só Pela Porção Boa Dezesse Teco Já Dezesse 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 Mesmo Assim Um Poz Boa Teco O Super Sonic Morreu Dezesse Dezesse Uma Chancing E Já Tem Pokémon Rio Na Poção Pau Nela Pronto Isso De Posse Teco Flash E Teco E Ganhamos 819 XP E Wig Pux Matau Pichuto Gust Desabogast Tão Que Gata Que Fiquei Apaixonado Pela Bicha Amã A Vilina De Amores De Outro Boa Ela Tua Do Slap Eu Fui Da Peste Apaixonado Mesmo Por Ela Sei Que Ela Bonita Mas O Amor Tem Que Aguardar Boa Pux 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 Deixar Ela Aí Né Pega Live 19 Aí Série Boa Poção Pau Não Vai Pegar Porque Ele Tipo Estil Nesse Le Pau Ela Tá Pegando Boa Pegamos Le Pau Aqui Le Powder Teco Boa Metal Soul Boa Voltor Le Sank Boom Sash Boa Vamos Dar De Teco Aqui Né Usou Sancher Teco E Abis Sob Boa Le 19 Boa Tô Pedido Aqui Na Frente Pegar Experiência Feito De Escar Aqui Que Tem Spiro King Tech King Tech Boa Atatá King Tech Ta Weep King Tech Boa Essa Menina Aqui Gust Gust Não Tira Muito Tipo Planta King Tech King Grae King King Tech Que É Mais Eu Acho Tô Tô Que Tech Show Grotes Eu Crescer Tradução Desse Golpe Ataque Emicíde Foi Boa Leve 19 Leve 19 Pra Gente Pai Vamos Lá Tem Aquele Carinha Lê Olá No Chocolate Aquele Carinha Que Raio Cumpre Sem Batalha Mas Ele Não Vai Aqui Com Eu Dar Tanda Wave Nele Aqui Um Raspe De Espina Tanda De Choque Do Seu Bicho Perdei Minha Com Pica Chuve Mas O Iversary Está Aqui Para Ganhar Mas O Que Não Não Usar Raul Lute Ele Pude Usar Vou Perder Vou Perder Miser Perder Esse Carinha Vai Evoluir Tanto Meu Deus Miser Faça O Car Tepé Que Ficou Pelo Final Se Não Fosse Recuperar Recuperar Recupera 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 Perder Deixe Aqui É Feio Aquele Carinha Lá Aquela Partilha Muito Bem Essa Partilha Gosta Essa Parte De Toda Toda Essas Batalhas Aqui E Lembrando O Butterfree Não Tava O Pano Ele Muito Porque Lá Na Feta Ele Raibola Então Não Tem Aí Para Mas Ele Deu Para Com Tá O Pano Que Ele Tá Quero Bata Lá Com A Gente Boa Ela Tem Um Kill Bon Kill Bon Deixe Sede No Kill Bon Uma Atacada De Tego Logo Em seguida Tenta Dá Um Poção Pau De Nele Pronto Usou Bon Clube Kill Bon Kill Bon De Alouro Para Maruaca É Muito Diferente E Póssimo E Nós Temos Aqui O Kill Bon Não Tem Nada Demais Aqui Não Aqui Essa Batalha Aqui Porque Aqui Tem Muita Experiança Não Tá Recuperando Aqui Não Preciso Recuperar Agora Tá Logo Seguindo Aqui Na Frente Porque Não Tem Uma Batalha Por Enquanto Aqui Na Estilo Fire Red Então Esse Nino Aqui Na Frente Aqui Um Toco Mó Enorme E É Aqui Tchau Mano Tchau Mano Mas Não Deu Falar Com Ele Agora Né Que Não Dá Para Pegar Então Chegando Aqui Né Boa Ele Vai Falar Do Tchau Mano Eu Vou Lá Pegar Ele Agora Meu Irmão Seu Tchuzão 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 Seu Tchuzão Não Já Coloca Ele Aqui Na Frente De Experiência Primeiro Ele Vai Com Brasas Aqui Vamos Recuperamos Ele Tem Que Falar Aqui Né Tal 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 E Uma Shop Brasas Vai Vai Matar Nois Então Pedir Outro Aqui Na Nuca Dele E Gush Claro Drowsen German Drowsen Pedir Outro Aqui É a Melhor Opção Hipnose Confusion Vamos lá Acorda Pedido Acorda 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 Boa Boa Olha o que Tem na sua Cabeça Mano Até nós Juro Me curar 21 High Horn High Horn Ray Rock Iversar Leste Declare Né Margar Aqui Posso Ser Um Powder Usou Fulha Tec Ele Tá Morrendo Ali Mó De Cor Tec Mó Tec Tec Mó Chamando É a Sua Vez É Sua Aqui Né Boa É Uma Mó Experiência Vai Ficar Todo 280 Se eu Guardar Esse Lixo Aqui Você Vai Ter Coz Isso Boa Então Tá Bem Top Tá Continuando Aqui Nessa Vitor Aqui E Agora Tá Chegando Aquele Todo Aquele Lanço Não Esse Cordo Can I Familiar I Can I Can Get Seem Entra Aqui Look Fish Road Road Room Temos que usar a ordem Vamos aqui, gente Não é que isso não Oxe Ah, tem que passar tudo aqui Primeiro Vamos lá que eu passar aqui, né Tinha banda, né Não, não Vou colocar aqui, Amber Não aguenta, Tchamandão Boa Boa, leve 15 pra gente Aí, Raticator Acho que ainda não aguento Vocês vão, Hyper Fang É um Teco mesmo Até o próprio Teco Me detona feio É isso aqui É o que tem pra hoje E temos a verdade E a saudade E lá vemos o Bat Bate Bate Aqui tem a senadorzinha Um The Shock Botei o frio dele Usou por São Paulo Um The Shock Aqui tem uma Minionzinha Tem um Pidgey Reba e Top Usou até The Shock aqui, né Leve-me-te-o pro Pikachu É um Pidgey Tem um The Shock Boa Pidgey Pós Eu tô The Shock Boa Que cachorro Tá ficando mais humilhado Então tem um Antídoto aqui É melhor Tá recuperando logo Coitadzinho, né Cadê o Antídoto? Aqui Boa Vamos continuar Chegamos aqui, né Na Révento aqui Vou falar com esse carinha Vai escolher aí uns poção Valeu, carinha Na Révento aqui No Pikachu Né Que nós vamos poder voltar tão cedo Lá pra nós Coisa Boa Isso Aqui Ops Aqui E Aqui Aqui pra baixo Ops Aqui Aqui Isso aqui Valei Ah 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 Talvez Que eu tava estranhando Apertar o ar Ah Agora eu chego Roubar o Pikachu O Pikachu pra ele Né Ah Levou o Pikachu Aqui pra dentro Ó Vou usar um repelzinho Aqui, né Que repel Se eu não usar um repel aqui Eu vou morrer aqui Né Tem cinco repéis Cadê o menino Esse colô Aqui 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 em cima Não Não Eles Tempo Toda Shop Ô Em Me dá matando Nesse zumbado Aqui Esse filho da peste Que é briga Tu vai ter briga Mano Pra que tu Caça briga Com eu Mano Me dá um repel Aqui Agora Aqui Bem chato Essa parte Que não escuro Ainda mais Aqui Né Aqui A superposta Carinha Rádio Descolou Direto Olha aquele repel Que eu tenho Agora Né Eu usei o repel Mas ninguém Tô Mata De novo Mas mata Não quer brigar Futa Se fecha Não quer brigar Com aquele Pó Eita Pó Aí Matamos Aqui E Aqui E aí Mãe Mãe Machetes Mãe Mãe Machetes Aí Aqui Já tá tudo Concentado É isso Aqui, né Aqui Aqui Na casinha do carinha aqui Do Dragon Knight Do Dragon Knight Aqui, né Tal, 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 tal Pronto Pronto, ele tá de volta Aí, ele escrava o ex-pecheiro pra gente Que eu tô ligado Tô ligado É, não O ex-pecheiro Pena Filho da gota Primeiro, até aqui, não dá um ex-pecheiro a mim Porra Os caras que leraram a surra lá do bicho Os carinha aqui, Liddy, agora Nada Eu venho aqui Nada, então Vou fazer aqui o Liddy, né E aí, cara, quem não tá colocando a frente aqui Não, deixa aqui O carinha aqui, esse carinha Ele tem um Magnemite Vamos ver se dá pra levar Não dá pra levar Vamos lá Vamos lá Vou levar Vou levar Vou levar Boa Tia Amanda Eu vou torvo Vamos salvar aqui, né E se ele morrer Vou levar Vou levar Vou levar Vou levar Vou levar Inversário na frente Liscine Teco, 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 teco Boa Charger Teco Ganhamos Semana da 17 Inversário Leve 20 Ah, evolucidão Ele não vai obedecer Mas Nós vamos resolver De qualquer jeito Charmelho Charmelho Agora ficou mais forte Aqui, né Primeira Joy Tá recuperando aqui, né Boa Isso 26 minutos De 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 Vídeo já Um tempo bem bom Ih, você tá voltando Altei meu menino aqui Que tem um Electabuzz Ai 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 Não dá tudo depois Não adianta Dedique de ir Vá sair mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por São Paulo Que é isso, velho Que é isso, puxa Tá certo Tá certo Boa Isso Deixamos ali Pela pós Boa Tô junto Camila de 18 Inversário Boa Aí abre outro negócio Vamos tá enfrentando o líder Que eu creio Que eu creio que Vai ser muito Difícil Se for difícil Eu deixo pra frente Ali no próximo episódio Mas eu tenho que ganhar dele Agora 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 Vamos lá E aí Amiguinhos Amiguinhos Sei lá Como é que ele fala Não vou perder Na cotação Não sei o que perder Por esse bicho aqui Aê Meu irmão Que é É puro Tá Botei Aqui Boa Ih Não perde aqui Não Não perde Não Não ia Sei que Perder Eu deixo Perder Nunca Eu vou ganhar Eu vou ganhar Não Isto Não É Carregar de volta Aqui Boa 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 Mata-me Pode matar Ganho novo Boa Inversário Boa Mata-me Vai Boa Boa Bola-slam Oh Esse coto Não ganha Coitado Teco Ai Eu acho Não quero ganhar Não quero ganhar Quero matar Mê Inversário 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 Não Eu acho Que ganha Boa Não quero ganhar Mê Aê Ganhar Tadestão Mas eu não vou Ficulir agora Tadestão Tadestão Agora Vamos embora Enfrentar o bichão Lá Agora não ganha Agora eu quero ganhar Salvar aqui Né Não é que eu quero Se eu ganhar Essa negada Tadestão Assim Quando eu não ganhei No resto Qualquer reito Eu ia ter que Tipo perder Eu acho Vamos lá Começou não Obedecer No Fidapest Eu nunca Eu nunca Obedecer Mixo Te peguei Te treinei Até aqui Vou tentar Obedecer Né Vamos lá Vamos lá Fingatec Pra tirar O máximo Não morre Não Deixa eu Mais fácil De mais Fingatec E Pouca Não vão ganhar Ó Não acerta um Bobo Uma Mó Uma coisa Boa Bote Fing Fing É um Choco Wave Ganhamos E Muito bem E Tão Top Aí E é isso Se inscreve no canal Deixa o like É nóis Tamo Junto